Salve aí quebrada, muito boa noite, como é que você está? Ou boa tarde, bom dia, não sei que hora você tá vendo esse vídeo Caramba, tem vários MC que vai pra batalha de rima só pensando em dar uns amassos, né véi? Pô véi, tô falando isso aí não, que isso véi, respeito aí Cê é doido mano, é outro tipo de amassos aí, não me entenda mal Hoje nós separamos vídeos pra você dos MCs que amassaram geral na batalha Sabe o que é amassar geral quando você bate muito na rima? É meu amigo, eu já vivi uns dias assim Pô, por favor ajuda nós aqui mano, dá aquele like aqui, se inscreve no canal já pra ajudar antes de ver o vídeo já Pode ter alguma rima depois que você não gosta e aí você não vai querer dar like É dessa levada, cê percebe o vagabundo, dois caras de manada É o WM, dá um salve pra nada Hoje você vai apanhar na sua própria casa Rima de 3, 2, 1, rima Meu terceiro pisa fofo que é cê tá na minha casa Porque eu sou de outro mundo e deixou um salve pra nada Sabe por que na leste, cê vai tomar no cu Que esse aqui é o Etevaldo e esse é o Etevilu Se percebe vagabundo, jeitizinho, te degenera Por isso que eu te bato e a rima é sincera Eu sou Etevilu, meu freestyle é de outra terra Olha que bicho de rima mano, cê sabe que cê não manda rima improvisada Ele não passa depressão, mas ajuda quem tá na depressão Fazendo cédio song para a namorada RABELO 만 Vem assim, vem assim, mano Sua vida curteu o som, foi feroz Teve que transar ouvindo a minha voz VAM Olha que eles já tá falando mano, minha mina Ouvir a voz dele, bom plano, cê não teve nenhum estudo Você transa ouvindo a Capricorniana Deve ser a maior desculpa pra vc ser um chifrudo Vai! Se que você luta! Se eu ta jogada aqui Ainda vamos explanar que você perde na batalha Mano, a sua rima é horrorosa Ela foi que o mina parou o pobre Se perdi mina pra venenosa O! 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 Eu falo aqui pra Michael Alvaringá Os cara conhecido como o Mãozinha Antes o vini perder mina para venenosa do que chegar na hora que é abraçado com a jessiquinha te mata, manda perceber que cê é maluco na verdade me respeita que eu sou no caga me chame de naruto, me respeita cê é buruto cê se pega, manda perceber que eu sou invato com apenas uma fecha eu te mato e com o seu braço me chame de sai esse aqui é o buruto, agora você cai é a nova geração de bota que sai derrota com a ajuda do pai só com o pai, mano, cala a boca eu te provo o acontrário não ganho, só com o meu pai pergunta pro filho Zorantimaro mano, sabe que cê é odisseia cê fala de pai, eu te jogo daqui seu papai segura da plateia já me segura só me jogando aqui daqui quando sabe que aqui não atura é que joga pra me segurar que quando eu tô no porco ninguém segura já me segura que eu vou chegando agora já é que eu matei essa vida você tem, se eu tenho que ter erro 5, 6 ae, ae, ae já que é cá o tema, né, é um cicado o carro é um fusto, cuidado, seu brilho, foi um fusto aí, perda de vela não adianta falar de carro, o otário não adianta eu fê-la demorou, segundo improvisado o fusto cair é igual seu talento, sempre parado o balão do coreano é um aumento você é mais ruim do que os ENC do coreano e seu talento aí, ó, aí, ó aí, ó aí, para de falar que ele não anda que ele é errada, irmão é da Samara, o seu filho se ele assusta o meu ferrado vai chegar no mesmo destino aí, irmão dizem que você não faz o que acontece, ele é de sua parte se for na velocidade contra o ENC ruim eu já me preparo fala de ferrado e meus versos de ferrado o balão do mundo olha só o tema tem forte o único destino a liguinho é a morte não pode falar de carro não faz não é não, ó o pesadinho feriu minha audição ae, irmão você não deu ele veio pra fazer que está ali e eu te perdiu é, garoto, não sou ator você perde essa batalha porque eu sou o auditor fala maluco faça improvisação sou vagabundo cê vai querer ouvir de todo o mundo quer dizer que a gente aqui cê não frequenta cê pode fazer de ator porque hoje eu tenho te atorventa vai, irmão cê não sabe rimar então vá caçar o que fazer namoro é o Thiago que já manda é muita rima mano então já bota não comanda agora o campo lavra te mato porque na batalha hoje eu caço lembro minhas palavras e as palavras que caço mota arrima seu sequela que na batalha eu vi que cê é mó tagarela até citou o cante não é não ô seu demente cante sobe nesse palco cê é muito mais competente ó cê tá ligado novo lá pra isso aqui Thiago é muito poder ele é um bom MC então agora deu pra ver que é babaloso o cante aproveitou subiu no round então faz a guaraneta pra ele de novo o cara não sabe ele é nada original daqui a pouco combina assim no MC que também é o arexão liga licença que hoje eu mato o suco de fruta o Johnny inveja o Orochi o Mike ajoelha e chupa pega a visão do bagulho veja como é que a estratégia eu invejo o Orochi pelo visto você me inveja mas eu tô tranquilo meu paterno deixa só se dizer bate de frente a hora que você quiser eu acabo com você cê engaja o Orochi e ele te inveja calma camarada que a rima é maleável engaja o Orochi ele engaja você você é tão invejoso que sua inveja é invejável fraga meu sonho uou 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 ye 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 ah 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 me leva pra sua favela moleque cê da guela me leva pra suas favelas porque lá eles sabem quem são black leva que eu subo na biqueira tiro foto com os moleque e ainda inspira a fazer rap uou 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 oii o Oh! Ele falou que eu tenho inveja dele mas não cê tá pronto pro perigo cê já tá esquecendo que eu fui dentro do tanque e te dei uma surra na frente do seu tamanho uou 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 ta ligado? o meu cabelo é sério independente do que aconteça na frente de onde você tem panela eu fui na sua favela e arranquei seu cabelo Você falou pra mim que você me ganhou na minha casa, na mata Então ganha mais 47 tanques, que assim nós empata Tem moro, tem moro, tem moro, tem moro Tem moro, tem moro, tem moro, tem moro É só o Jejuju que não tem coragem de olhar no olho Esse é o jeito que você vem, por isso dois apanham e da batalha não confém A Jejuju ele tem coragem de olhar no olho Qual foi o gordão, tá encascando com o repulho Quer falar da Juliette, vai se fuder Juliette que você conhece a do BBB Esse BBB é o seu vacilão, quer pagar de mandrake aqui na sessão Só que nas antigas esse cara era p*** Pedir ajuda até pra pular a estação Calma nesse caminho, ele era cuzão e você continua um zé fofinho Mas tudo bem aqui, vem pra avisada Tô olhando pro seu olho e até agora não fez nada Sabe que eu tô com uma curida agora, por isso que agora aqui nessa batida Você fala muito, só que Deus sabe que a sua levada não é divertida Quer juntar o Mike aqui na batida Eu respeito o suco de fetas, favelado que vem sem comida Oh 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 Me imagina, meu Bet e meu Bet. O camarada do zila ele é o maior campeão dia 31 vale 3 mil de premiação Vai mudar de um estilo, eu sou o caminho É você campeão, tua cara tá 10x0 pra mim Se improvisaram, queria encostar Mas infelizmente vou tá trabalhando Mas com Caio ainda, sem não ficar bonito Nem com a minha lupa, linda De mais do que sou perfeita Por isso que eu ganho mais que o Itaú Isso é batalha da leste Eu chito tua bunda lá pra zona sul Nossa, rindo nada com nada, meu mano Chapa quente Sai do Rio Grande do Sul, cê vai ver que na leste O tempo é diferente Agora na disciplina Ele usa a facinha na cabeça E a gente é faixa preta na rima Não vai ter uma rima, não vai ter uma rima Não vai ter uma rima, não vai ter uma rima Ele vem rimando brancando que é bom, cê tá ligado Que na minha mente ele vai se fuder Ele falou que é faixa preta, mas na venda o meu fã Cê tá ligado que agora é o vizão pra entender Se fuder o faixa preta, você tomou com um metro aqui de calatê Aí Neste de karatê Tendo que agora eu te chico pra rua Pode colar com o seu karatê Eu vou te ensinar a briga de rua Não vai ter uma rima, esse daqui falou de Itaú Essa derrota fica pra você Mas tá ligado O que é isso? Não é todo momento que aqui nós vamos acelerar Cê arrancaram nenhum grito E vocês acham que é sujeito homem? Esses caras tá capotando aqui na rua Ai nós tá te capotando como o cabine Você entende como é, desse jeito a bola é aliado Você não serve pra ser MC, serve pra ser os cachinhos dourados E aí alguém, cadarém? Parça, você tá louco, então levanta o pão de novo Que eu te capote no soco Você tá acelerado enquanto você foca na culpa É quando eu te dou a gritar Não demorou, vamos sair no soco Você com a gente Vou pra cima do Samuel Olha o estatuto da criança do adolescente Eu não iria Porque se eu saísse no jogo do doceira daqui pra delegacia Eu também não vou Nem querer sair no soco com o bingão Quando ele vier pra cima Eu tava com o MC no chão Aí ele pula Então eu vou ter mais uma Essa famosa turma que é a piã com a plateia Você tá ligado nessa Você não é cara da pete Até porque você diz que essa jornada de conforto Nunca vi só que a razão tem que na batalha da glory Oh, 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 oh Eu acho que você não tá vendo a vitória na sua frente Porque fechou seus olhos que você só lhe japonês Tu passou na vontade, no momento de remar Virar que tu quer ensinar, um japonês a contar Isso daqui eu confronto, essa é a zona oeste Eu vou te juntar, tu vai parar na zona oeste Tá tranquilo, eu vou te explicar Só do pé da zona oeste, lá sai o bom lugar Ensinar o japonês, isso é seu claveiro Ensinei o japonês, o freestyle brasileiro Rimas em 3, 2, 1, Rimas Esse aqui é o japonês, com ele eu vou acabar Falou que ia fazer o brasileiro e chorar Na hora eu vou chorar, chorar eu vou além Tô chorando de emoção, esperando se rimaver Rimas em 3, 2, 1, Rimas Rimas em 3, 2, 1, Rimas O pé eu não sei pra quem, eu tô no espreão do seu flow Exastorei pra ver se desimavera até se não Falando de japonês, essa aqui é a gol tira Hoje é especial porque vai ser bastante rima O que você falou? Até de coração de rima, amor Você me desanima e me dá uma boa ação Porque nós tá chorando, só que é de emoção Eles tão é decepcionado, você tá com a mina do Timão Difícil de aguejado O cara vem aqui e fica sentado Senta e gostou, senta e gostou do rap E ninguém quer ver, você é só um salvador Eu sei fazer meu clima, satisfação O salvador, eu sei fazer rima Você quer beber fundo, o rap logo faz o chão Eu até esperei se eu vou, mas até agora não chegou Faz parte de eu gola Tu bate no tempo e daqui a pouco eu faço uma espanhola E eles falaram no início, eu quero batalha de sangue Só vai fazer espanhola assim, seu c*** profan Eu chego aqui na Pará, alastra Eu chego somente para somar Mentira tá c*** e tu ficou uma semana sem sentar Nossa lista dos salves aqui porque é isso Todo dia tem vídeo aqui e as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima Ô louco Tamo aqui junto todo dia com você Depois dele o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui ó, de um salve Que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação